e faça suas compras na Amazonita Story tem várias figures né você curte action figures em Dragon Ball tem Cavalho de Zodíaco tem Funko Pop tem Miniku tem as miniaturas você que curte as miniaturas de veículos tem de moto tem de carro tem de avião dá uma passadinha na Amazonita história para você fazer suas compras figures a pronta entrega lote nacional não deixe de fazer suas compras na Amazonita Story link na descrição 1,2,3 e fala galera do meu filme, eu sou o Bruno Gay estamos em mais um vídeo e hoje vamos fazer uma retrospectiva dos lançamentos de Dragon Ball SH Figures de 2021 vamos relembrar o que foi lançado depois eu vou fazer um vídeo sobre figures polêmicas as mais faladas aí de 2021 tanto de forma positiva quanto de forma negativa beleza começando aí tivemos em janeiro de 2021 o Bardock uma figura que saiu para vender ano passado muito bonita e hoje está sendo uma figura bastante procurada a galera curtiu muito e eu particularmente gostei para caramba do Bardock ficou uma figura muito foda e bem robusta né e ela apresentou é trouxe de volta e resgatou as articulações reforçadas que tem no Napa e nas outras figures mais robustas então essa é uma versão é eles não pegaram a base do Goku e mudar a roupinha não é uma figura totalmente nova no novo modelo né isso achei bem legal é já em fevereiro tivemos aí o Rikun essa H-figure da tropa Gnil foi o terceiro lançamento né o DC foi lançamento de dezembro de 2020 e de 2021 foi o Rikun em fevereiro também outra figura polêmica tá é a questão da pré-venda que esgotou rápido subiu de preço rápido foi difícil de de achar fora é veio aqui para o Brasil esgotou em questão de minutos né quem pegou pegou quem não pegou não pegou vai ter que correr atrás é tem o lance das articulações duras que a galera se forçar muito você quebra eu dou uma forçadinha de leve mexe tranquilo né esse negócio de jogar água dependendo se tiver peças articulação de metal lá que algumas SH-figures estão vindo para dar mais força e se você não seca direito você pode enferrujar essas peças aí cara então tem que tomar muito cuidado com isso aí depois outra figura também polêmica em março 2021 tivemos radites outra figura que durante a pré-venda o preço disparou vi ela sendo vendida por mil trezentos reais e chegou aqui no Brasil também acho que seiscentos e pouco se não me lembrando e no estalar de dedos do Thanos ela esgotou de forma rápida assim sumiu não acha né depois tivemos em abril dois mil e vinte e um o Frieza primeira forma com a sua navezinha que é uma figura incrível ainda acha tranquila para pegar né essa forma figura que durante a pré-venda também teve grandes oscilações já vi ela por 800 900 chegou no Brasil ela ela aí acabou sendo vendido por 700 depois para 600 vai ter nas promoções aí nas lojas aí no ano que vem então quem não pegou ainda pode ficar tranquilo depois em maio a figura mais polêmica do ano butter e gordo gordo por ser estátua que a galera não curtiu muito mesmo sendo está sendo muito foi muito bem feita bem desenhada mas pela questão de durante a pré-venda também o preço disparou se não me engano acho que é mil trezentos mil quinhentos conto e chegou no Brasil recentemente e também no estalar de dedos do Thanos esgotou deu nem para ver na loja eu consegui pegar na Amazonia de história consegui pegar graças a Deus tô com set completo aí então burda e gordo foi uma figura assim quem não pegou meu amigo e tá com set falta só ele para fechar vai ter que pagar caro infelizmente depois tivemos em junho de 2021 desse ano o super saiyajin full power son Goku figure muito criticada pela questão das faces vai ter review dele aqui no canal em breve tá tô com um monte de review para fazer para mostrar para vocês eu particularmente essa é a minha uma das minhas figuras favoritas eu gostei muito da versão do cabelo as faças estão legais não são as melhores faças do mas tá legal sim o maior defeito para mim é porque as os detalhes da face não são esculpidas como a maioria das figuras são é pintada então isso é o acabamento fica muito ruim não tem um sombreamento legal então esse é o que pesa nessa figura mas eu curti para caramba para quem não tem no Goku saiyajin isso vale a pena depois é no mesmo mês de junho tivemos o rito dragon ball super uma figura que mostrou ela na tamaxi 2020 ninguém deu muita bola ninguém curtiu muito são as imagens oficiais que figura tem alemãos figuraça figura lindíssima figura incrível muito bonita mesmo para quem gosta de dragon ball super é uma figura que vale a pena ter problema que ela é uma figura cara esse que é o problema e ela é limitada tamaxi webshop e em julho tivemos é a lanche dragon ball clássico também a figura muito bonita mas não foi muito falada não mostrou na tamaxi ano passado mostrou em tudo quanto é evento divulgando ela divulgando a tropic new hadits e o freezer ela foi uma das figuras mais divulgadas e durante o lançamento não teve aquele feedback de tipo nossa que figura e não lançou tá morreu aí uma figura que foi totalmente esquecida é em agosto de 2021 também goku black super saiyajin rose é eu achei legal essa figura porque ela não vem efeitos nenhum a figura base do goku black é ela não tem a versão base do goku já é a figura transformada é talvez o pegue já que eu não tenho nem a primeira versão nem a versão exclusiva ela vem faces do saiyajin e as mãozinhas só não tem nenhum efec isso que deixa um pouco a desejar ela poderia ter vindo um efec tizinho ele mas é para diferenciar das da visitações anteriores né para quem não tem é legal mas poderia ter uma mais aí é figura irregular então a figura bem barata e também tivemos em julho eu pulei esse aqui né é o conjunto do goku com milão setzinho lá que também foi lançado e totalmente esquecido né até pulei ele foi de julho e o goku black super saiyajin rose foi de agosto bom outro item também que foi totalmente esquecido não esse depois a figura que foi lançada em agosto e que é falada até hoje e vai ser com vão continuar falando dela de forma positiva cooler final form que figura a minha tá chegando aí cara deve chegar natal aí que figura linda que figura incrível robusta muito bem feito galera tá elogiando toda vez tem gente falando dela todo o grupo e nas páginas tem galera tá falando muito bem dela a figura incrível que teve um feedback muito legal para mim acho que uma das melhores figuras desse ano é o cooler tá é em setembro que nós tivemos station run e caos também fica muito bem falada galera tá curtindo bastante que vem junto o pac né e aí que eles mostram que tipo assim poderiam ter lançado o gordo articulado já que o caos aqui é totalmente articulado tá figura muito bonita em outubro tivemos a buma na mecusei também bem legal ainda tá figura sendo falada galera tá curtindo é e também outubro é também como item limitado o clone do do goku que é games para a hora exclusiva edição a figura lançou em outubro e cara ninguém falou mais nada dele ninguém falou mais nada eu não vi nem reviu dessa figura você tem noção cara essa figura lançou e ela foi anunciada ninguém deu ideia lançou cagaram para ela e não é que figura e mais sem essa ganagem eu só usaria o cabelo dele que é a é o cabelo base do blue 2.0 só que versão dourada até compraria só para fazer custom e meia boca do cara e agora começando os itens de novembro né temos a tivemos também o lançamento do goku base o saiyajin criado na terra né lançamento aí quem não tem vai pegar aí foi em outubro tá é em novembro tivemos aqui o super saiyajin goku 4 super saiyajin 4 do son goku figura bem polêmica vi muita gente meter no pau nela cara nas faces porra a face tá incrível outros que criticaram um pouco a questão da virilha ali da articulação concordo não agradei muito mas dependendo da posse que você dá dá pra esconder um pouco essa feiura dele mas é uma figura muito bonita ela era para ser lançada em outubro mas por algum problema jogaram para finalzinho de novembro e quem pegou vai receber só em janeiro é eu particularmente vou receber só em janeiro é um figura muito bonita e agora dezembro android 17 e android 18 a versão torneio do poder também figura que saiu pré-venda ninguém falou muita coisa vai lançar agora também ninguém tá dando muita ideia é isso aí então essas foram as figuras esse ano tivemos bastante figuras eu peguei dessas figuras o goku eu peguei o saiyajin 4 peguei o cooler peguei o rito o goku full power peguei ele é peguei o butter eu peguei o butter peguei o frieza seis figuras até então eu peguei o hadiths hikumi e o bardock peguei ao todo oito figuras peguei oito lançamentos em 2021 praticamente peguei quase todos os lançamentos diferente de cavaleiros que eu peguei de 18 eu peguei 7 é que eu peguei quase todos né então tá muito legal eu curti bastante esse ano de dragon ball vamos ver o que temos para o ano que vem tô com um pouco com receio porque ano que vem acho que vai ser mais fraco de dragon ball né mas depois vamos fazer um vídeo sobre os lançamentos do ano que vem que já foram anunciados e o que eu espero para o ano que vem também beleza espero que gostar do vídeo deixe seu like e fui